Vá, carioca! Vá, carioca! Ô, violeto! É doido! Cavalo! Cavalinha, carioca! Cavalo! Joga de lado, toa, carioca! Vá, carioca! Aaaaaah! Melhor! Pedalou, patinou e foi embora! Ele vai onde? Onde ele foi? E aí, piloto bruto! Tá na mar, tá na mar! Errou o morro! Olha só Bih, isso é um pardal rapaz. Você tá doido, Thiago! Aquela arroiada brutal agora! Faz igual o Thiago agora, desce acelerando! Vai chover mais! Eita! Vai chover mais! Ei menino! Subiu não! Eu sei que não cada no começo, cada no final! De novo te amo! Um, dois! Um! Oh! Oh! Toma a boca! Olha! Olha o teu canelão! Ô minha mulher, toma parte do meu peixe! Olha lá doido! Meu Deus! Sai! 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 Meu Deus do céu! Tá com o meu peixe, não vai para o meu peixe! Que murica? Vai para o teu peixe! Vai para o meu peixe! Quase uma agora! Vai para o meu peixe! Tem uma agora�ada! Tem uma agora! E aí Ahahahah! Yuuuuuuu! ae busca pé busca pé doido como soltou a manta lá de cima ae 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 Vai! Vai! Já estacionou! Vai! Vai! Cadê o botão de legal? Até perdi ele! Vai vir de novo! Ah, o botão perdido aí! Ah! Oh girafão! Não foi não! Fica aí que o outro vai subir! Vai, vai, vai! O botão perdi ali! Pomba branca! Vai! Vai da roia! Ah, menino! A pomba quebrou o bico! Ei! A pomba quebrou o bico! Você falou que essas carenais bico... quebrou o bico de arroz? Não, quebrou o bico! O bico de arroz! E aí a pomba quebrou o bico! E aí a pomba quebrou o bico! O bico de arroz? . 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 Uau! Ah, eu não vou embora! RAYO! 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 SORRY! RAYO! E aí, Leymão? O Leymão do aviso, agora eu vou botar para apocar, hein? Vai, só acelerar, não foi não, mas tem que ficar em pé na moto. O Leymão do aviso, agora eu vou botar para apocar, né? Eu estou correndo para lá, eu vou passar para você, né? Olha lá, tem aí, tem lá, aberta a ver de onde? Vai lá, aberta a ver de onde? Vai lá, aberta a ver de onde? Pode ir? Vai! Arroia! Isso aí, Fran. Quem foi? Quem subiu aí? Quem subiu aí fui eu. Não foi não. Vai buscar pé! Vai lá, Sussu! O Magalves? É, esse Magalves que eu fiz. Descapé. De novo! De novo! Você não fez isso, não. Fez isso, não. Moto de piloto bruto é assim, ó. Olha! Sabeu barro!